Fala galera, bonito e cheiroso do meu coração, vocês estão bem? Eu espero assim gente, do fundo do coração, mas não acham do petróleo Mas assim, do fundo do coração, que vocês estejam muito bem E se você tem Portugal como destino pra viagem ou pra imigração Eu trouxe aqui gente, algumas diquinhas pra você aí se agilizar na hora de vir imigrar ou de vir passear Ficou curioso? Então já pega aí o papel e a caneta pra você anotar, ok? Pega o refrigerante aí, a poca em recente que eu vou te contar tudo hoje, vem comigo Primeira dica, antes de você vir pra cá, eu sei que é um pouco óbvio Mas, gente, providencie todos os documentos necessários pra sua viagem, ok? É, pp4, se você for vir pra poder ficar, seguro viagem ou pp4 também pra poder viajar Passaporte, traga os documentos apostilados, enfim Se você tem em mente vir pra cá pra morar, já venha com seus documentos apostilados Porque em algum momento você vai precisar usar isso, ok? Então com meus apostilados é Certidão de nascimento, de entendo teou Certidão de casamento, de entendo teou Histórico escolar, histórico de curso, você fez faculdade, alguma coisa assim Gente, vem com tudo, entendeu? Vem com tudo prontinho, organizadinho Eu sei que dá uma treta na hora de resolver esse trem tudo Que é um tanto de papel, assim, que você tem que resolver Mas é pra mim que vai te agilizar, assim, um bocado, entendeu? A segunda dica Verifique se todas as suas assinas estão em dia Por quê, gente? É melhor você vir já vacinado, entendeu? Porque quando você chega, até você resolver a questão burocrática de documentos Você ter, né, conseguir ali seu número de um tente Transcrever todas as suas vacinas aqui pra Portugal Deve um tempo Então já vem com as suas vacinas todas organizadas Porque eu tenho certeza absoluta que você vai aí adiantar um bom lado da sua viagem Terceira dica Faça um check-up nos dentes Vá ao dentista, pelo amor de Deus Antes de você vir pra cá, ok? Por quê, gente? Ó Caro Dói no bolso E principalmente quando a gente chega, gente Que é tudo ali contadinho, tudo bonitinho Até você se estabilizar Olha, isso faz uma diferença enorme Porque, assim Tá com os dentinhos bonitinhos, com a aparência linda, maravilhosa A melhor coisa que tem na hora de ser imigrante, viu? Porque além de você ser imigrante É só a cara que conta ali na hora que você vai arrumar emprego, entendeu? Tá tudo bonitinho, tudo organizadinho Vai pra mim Faz um check-up no dentista Que é sucesso E também nessa parte aí, né? De saúde Faça um check-up médico, gente Faça um check-up médico, pelo amor do Senhor Jesus Porque é um pouco complicado Você conseguir usar a saúde pública aqui, ok? Tem outras pessoas, acho que tem algum outro tipo de vivência diferente do meu Tem, ok? Não tô colocando aqui, também não tô vitimizando Não tô fazendo o negócio, ficar aquele estranho, tudo esquisito, não, tá bem? Mas eu gravei um vídeo, vou deixar aqui linkado nos cards pra vocês Também na descrição Refalando sobre a saúde pública daqui de Portugal É um pouquinho complicado Assim como tem algumas fragilidades no Brasil Aqui também tem Então é melhor você vir aí com o check-up tudo feito Saber que tá tudo em dia com você Com o seu corpo, com a sua saúde Sei que você consegue trabalhar e fazer suas coisas Tudo tranquilamente em paz Acho que já estamos na quinta dica E essa aqui, gente, é um pouco óbvio também Mas faz toda a diferença você pesquisar Procurar sobre a cidade, o local que você quer morar Procure saber se na cidade que você deseja morar Se o custo de vida lá é alto Ou se o custo de vida é baixo Ou se é ali um meio termo Se é tranquilo, entendeu? Procure sobre arrendamento Sobre deslocação, né? De carro, autocarro, comboio Que é os nossos ônibus, trem, essas coisas Gente, procure saber sobre isso Porque isso daí vai adiantar um bocado pra você também E também procure saber se nessa cidade vai ter emprego pra você Porque se você vem emigrar Grande parte, né? Vem pra trabalhar Pra poder ter um estilo de vida Pra poder ter uma vida melhor Então você precisa trabalhar Normal Então veja sobre isso Pesquise sobre o lugar onde você vai morar Se você vai conseguir um emprego rápido Se é mais fácil, se é mais tranquilo Pesquise, gente Joga aí no Google Vai nesses grupos de Facebook E pergunta Faz a sua pesquisa Pra você não chegar aqui e ficar assim Ah, tá E aí? E como tem que fazer agora? Não faça isso, gente Venha com as suas informações Tudo bonitinho Porque daí Assim, não é a estrada toda Mas é um terço ali Caminhando pra você, entendeu? Sexto lugar, gente E não menos importante Chegou aqui Não venha com pensamento Tipo, ah, eu vou ficar trabalhando E vou ficar ilegal lá Gente, não faz isso Pelo amor do Senhor Jesus Regularize sua situação O mais rápido possível Que você puder Regularizar Nossa, palavra difícil, hein? Regularize sua situação Tipo, o mais rápido possível Por quê, gente? Infelizmente Eu acho que não é só aqui Mas em outros países Também isso acontece Pode ser que isso aconteça No Brasil também Alguns serviços Alguns prestadores de serviços Eles se sustentam Através da mão de obra ilegal E daí Eles pagam um pouco Você não tem os seus direitos Totalmente É... Asegurados Né? E o estudo de vida Nunca vai mudar, entendeu? Então, assim Vamos falar, por exemplo Na... Na apanha da... De frutas De... De legumes De hortalezas Enfim Ah, o fulano vai lá E paga X valor um dia Ok, você vai lá Você vai fazer o trabalho Pra ganhar X valor um dia Mas É só aquilo, entendeu? Não tem ali Alguma coisa a mais Você não tem o seguro a mais Entendeu? Então, assim Tenta regularizar Porque, assim É... É um pouco mais difícil Ser burocrático Caso aconteça alguma coisa Você precise recorrer Tudo É, mas se você tiver tudo certinho Gente, olha Pode dar dor de cabeça? Pode Mas... É muito melhor você ter as suas... Os seus direitos assegurados Pra você não sofrer mais tarde Entendeu? E em sétimo lugar, gente Esse aqui é um dos mais hiper, mega, power importantes E eu acho, assim, que você precisa deixar um joinha Pra essa informação Que eu vou te contar agora Deixou? Deixou? Poxa, deixa aí o joinha Que eu vou te contar agora A informação é de ouro, viu? Faça um planejamento financeiro Gente Não venha pra cá E queira Vender tudo no Brasil Pra... Por exemplo Assim, de cara E vir pra cá E você não tem nenhum planejamento financeiro Pros meses Pros primeiros meses Até você conseguir um emprego Por exemplo Gente, não faz isso, não Eu já vi muitas pessoas se lascar Literalmente Porque não tem um planejamento financeiro, gente Então, assim Ah, eu vou Tô indo pro Brasil Junto, tenho uma graninha Eu tenho um x valor Pra me ficar três meses lá de Buenas Ok Vou ficar lá três meses Até eu arrumar um emprego Você chegou? Ok Você vai lá passear Você viu um negocinho ali Outro aqui Ok Que é gostoso É Muito bom Mas, assim Tem um planejamento financeiro Pra você não se lascar, gente Pra você não depender Do favor, né E da compaixão das pessoas Porque, infelizmente Não são 20 Ok Não são todas Mas, infelizmente Nem todo mundo consegue ajudar E a gente se lasca um bocado Então, faça o seu planejamento financeiro Ok Não venha pra cá Tipo, ah, larguei tudo E só fui Porque, muitas vezes A gente não pode nem dar sorte com isso E se lascar Vai se lascar Num tanto Que, olha Chega até a dar gasto Bom, minha gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero, assim De coração Que vocês tenham gostado Um super beijo Vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchauzinho 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 Tchauzinho